Quem me vê assim cantando Quem me vê assim cantando Não conhece minha história Não sabe das noites em claro pra cantar agora Noites chorando, noites gemendo Deus escrevendo a minha história Mas hoje estou aqui em nome do Senhor E cada lágrima que eu derramei Ele enxugou Aleluias, glória a Deus, amados queridos de Deus A Pai do Senhor, que Deus abençoe a sua vida Que o Senhor abençoe a sua família Que Deus lhe guarde e lhe proteja de todo mal, de todo perigo De toda maldade, de toda enfermidade Esse hino aí é o hino Quem me vê assim cantando Do nosso amado Marco Antônio Hoje nós vamos falar sobre batalha espiritual Sobre perseguição espiritual Sobre lutas que você enfrenta no dia a dia São tantas lutas, meus irmãos Nós que trabalhamos com a palavra de Deus Pregando, apacentando veilhas Nós presenciamos cada história Eu já vivi isso na minha vida Um trabalho de macumbaria, de voodoo para minha esposa Jesus a libertou Eu quero falar sobre isso hoje Batalha espiritual é algo que nós precisamos Conhecer nos irmãos Tem muitas pessoas que não crê Não acredita, como eu Eu tinha dúvidas Eu não queria acreditar Mas chegou a hora que foi preciso estar perto de mim Para mim acreditar Então vamos entrar na palavra agora E essa palavra Com certeza vai falar o seu coração Veja o que está escrito aqui na palavra de Deus Em Efésios No capítulo 6 Nos versículos 10, 11 e 12 Finalmente Fortalecei-vos no Senhor Está vendo? Fortalecei-vos em Deus E na força do seu poder Aqui está dizendo Que nós não temos que buscar Firmeza Força em outro lugar Finalmente Fortalecei-vos no Senhor E na força do seu poder Revesti-vos de toda a armadura de Deus Para poder-lhes permanecer firmes Contra as ciladas do diabo Pois não é contra a carne e o sangue Que temos que lutar Mas sim Contra os principados Contra as potestades Contra os príncipes do mundo Dessas trevas Contra as hostes espirituais da iniquidade Nas regiões celestes Meus amados irmãos Isso aqui é uma luta grande A Bíblia está dizendo Que a nossa luta Não é contra a carne aqui A carne é A carne O sangue Está dizendo que a sua luta Não é contra quem está perto Não é contra o que você vê A presença física A carne e o sangue É contra os potestados Principados Nas regiões das trevas A palavra está dizendo Que o inimigo Ele muitas vezes está perto E você não consegue ver Se você não tiver visão espiritual Se você não tiver intimidade com Deus Você não vê E você veja que na palavra de Deus Deus diz que no final dos tempos Viria os falsos profetas E se possível enganaria até os escolhidos Por aí você tira A audácia do diabo é tão grande Que ele atentou o próprio Jesus Cristo Então nós vivemos Então nós vivemos num mundo De batalha espiritual muito grande Uma batalha feroz Terrível E o inimigo Ele vai procurar exatamente A sua família Vai procurar ali atingir Onde você menos espera O seu filho mais desprotegido Naquele que está sem blindagem espiritual Ele tenta enfrentar você Quando não consegue Ele vai atrás daquele que ele pode Pegar Alguém da sua família Alguém que você ama Ele está visando você Porque você para ele É um soldado Uma soldada preparada Uma pessoa que tem revestimento espiritual Então como ele não pode Bater de frente com você Porque os anjos não deixam Ele vai tentar pegar Quem está desprotegido No seu meio familiar No seu ciclo de amizade Confundir as mentes O campo de batalha do inimigo É na mente Porque nós pensamos e agimos Então quando ele mata a nossa fé Quando ele destrói a nossa fé Automaticamente a nossa alegria vai embora Porque nos sentimos desprotegidos Nós temos que ter cuidado Para viver a nossa vida Buscando em Deus Veja aqui o que está escrito Na palavra do Senhor A palavra de Deus diz Que há tempo de amar Há tempo de amar E tempo de odiar Tempo de lutar E tempo de viver em paz Então quando é tempo de luta Luta-se Mas quando é tempo de paz Prepara-se para a luta Não há descanso Né? Em Salmo 55, 18 O salmista diz Ele me guarda ileso Na batalha Sendo muitos os que estão contra mim Esses muitos Não pense que são pessoas físicas São anjos Demônios Anjos malignos E além do diabo agir No mundo espiritual Ele age no mundo físico Como? Usando aqueles que são deles As pessoas que vivem na prostituição Nas drogas No pecado Essas pessoas são agentes do diabo Assim como nós que pregamos a palavra de Deus Somos agentes de Cristo Trabalhamos para o reino de Deus Ah, o diabo trabalha com os deles também Vai usar os deles para chegar até você Para tentar lhe destruir Disso não tenha dúvida nenhuma Olha o que diz Efésios 6, 11 Vistam toda a armadura de Deus Para poderem ficar firmes Contra o quê? Contra as ciladas do diabo Ciladas são armadilhas São laços Armados para nos derrubar O inimigo Ele vai tentar quebrar os laços de união De nós com Deus Para nos tornarmos frágeis Presas fáceis Para que ele possa nos pegar Hoje nós vamos estar orando Buscando a proteção de Deus Porque essa proteção existe Deus falou no Salmo 91 Os meus anjos Darei ordens ao teu respeito Para que te guarde Em todos os lugares por onde andares Veja que a palavra diz Em todos os lugares por onde andares Ou seja, o inimigo vai tentar Atrair o povo de Deus Pegar o povo de Deus Aonde? Em todos os lugares por onde andamos No trabalho Em nossa casa No supermercado Por quê? Porque aí é onde ele arma o laço Aí é onde ele manda um seu enviado Uma briga de trânsito Uma mulher sedutora Um homem sedutor Uma pessoa para ali aplicar um golpe Para desestabilizar a sua vida Porque às vezes passamos pelas lutas E a primeira impressão que temos é Como é que pode? Deus me deixar passar por isso Esse acidente que eu sofri Essa enfermidade que me pegou Essa situação que eu estou enfrentando Começamos a arranjar Mil pretextos Para justificar Que Deus não está conosco E isso não é verdade Isso é mentira Deus está conosco sim Sempre esteve Sempre estará E nós precisamos Ficar alertas com relação a isso Porque o inimigo vai usar esses métodos Exatamente para tentar Nos prejudicar Então quero que vocês orem comigo agora Pedindo blindagem espiritual Pedindo a Deus que nos guarde A nós e as nossas famílias Porque irmãos A luta é muito grande Você sabe disso Você vive isso Você sabe que termina uma luta Já chega outra Meu Deus Como é difícil Mas o nosso Deus é conosco Por isso que Deus diz Não temas Eu sou contigo Eu te ajudo Eu sou teu Deus Chegou a hora da nossa oração Senhor nosso Deus E nosso Pai Tu és o Deus Que nos protege Que nos guarda Deus Senhor nós somos Tão pequeninos Tão frágeis Tão imperfeitos Mas nós louvamos o teu nome Deus e agradecemos Deus e agradecemos Porque sabemos que o Senhor Tem nos guardado Debaixo da tua santa e maravilhosa proteção Pai nós queremos pedir Determina teus anjos A guarda dos teus filhos e filhas Pai Senhor nos dá o direito Deus De vencermos as batalhas Senhor de vivermos na tua presença Blinda Senhor A nossa família Nossos filhos Nossas filhas Nossos netinhos Nossos genos Nossas noras Nossos primos Nossos avós Nossos pais Senhor guarda nossos filhos Deste mundo tão perigoso Deus Onde o inimigo arma laços Para tentar Senhor Segurar nossos filhos Mas Deus Tu és o nosso Deus Nós louvamos o teu nome Pedimos Guarda-nos Livra-nos Protege-nos De todo perigo De toda maldade De toda enfermidade Senhor guarda nossos irmãos Nossas ovelhinhas Debaixo da tua santa proteção Não permita Paisinho querido Que nada de ruim aconteça Guarda-nos Deus Debaixo da tua potentosa mão Livra-nos Deus De todo mal De todo perigo De toda maldade É o que nós pedimos Livra-nos de toda enfermidade Em nome de Jesus Amém Amém Glória a Deus Beijo no coração Por favor Inscreva-se aqui no canal Ajude o canal a crescer Compartilhe com pelo menos Dez pessoas Faça a obra junto conosco Com a permissão de Jesus Nos encontramos daqui a pouco No culto do lar Beijo no coração Fiquem na paz Amém Meu espírito santo É tempo de vencer